O que eu iria exatamente colocar, Angola hoje vive um sistema presidencialista, parlamentar. Sabemos que existe também o semipresidencialismo e o parlamentarismo. Na sua opinião, qual destes três sistemas melhor se adaptaria a Angola? Agora, uma questão muito pessoal, disse que é pelo país. Era capaz de largar, por exemplo, o seu partido a UNITA e filiar-se ao MPLA pelo país? Sempre nós ouvimos que há fraudes nas eleições, que há alguma batota ali. E eu gostaria de saber, Alcione, por que a UNITA não põe pessoas naquele sítio onde acontecem essas batotas, ou então esses fraudes? Isso no início, e vou cumprir, que quando encontro uma plateia jovem, eu exponho-me muitas vezes. E vou-me expor um pouco para poder responder de forma cabal a algumas destas questões. Então, sistema, que sistema preferencial? Se o adotado, como todos sabem, é o puro sistema presidencialista, não presidencialista parlamentar. Eu não sei se o jornalista usou este presidencialista parlamentar pelo modo como o Presidente da República que ascenda ao lugar, a boleia de uma eleição do Parlamento. Porque em Angola, ninguém elege o Presidente da República, como vossas excelências sabem. E este é um dos elementos que caracteriza o modelo constitucional que nós temos. E que é urgente ratificar. Portanto, nós temos um puro modelo presidencialista. Partilhando aqui, dizer que, de algum modo, houve um certo consenso das forças políticas. Todas elas, foi o modelo adotado também pela UNITA. Vamos ser objetivos. Bom, eu não quero abrir aqui um capítulo longo de debate. Mas, há quem diga que as características concretas do país que temos aconselham, efetivamente, abraçar este modelo. Eu não sou um grande fã deste modelo, como prioridade. Estou mais pouco. Ok? Eu preferia um modelo semi, pelo menos. Ou uma partilha do check and balance. E não a realidade que temos hoje aqui. Nós temos hoje uma realidade em que os poderes são excessivos, absolutos, sobre o Presidente da República. e uma cultura onde os outros órgãos de soberania não fiscalizam, não balançam pelos vícios anteriores. E, então, este é um dos maiores desafios, por exemplo, que o organismo como a Assembleia Nacional hoje tem. Resgatar a sua capacidade de se assumir como um poder soberano, complementar ao Executivo, complementar ao Judicial. Também este completamente sobreposto. De algum modo, estou a intervir em área de outras perguntas e eu creio que lhe respondi cabalmente a sua primeira questão. Se seria capaz de sair da UNITA para o MPLA em nome de Angola? Não, não seria. Pelo menos para este MPLA, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu digo mesmo francamente. Eu penso que isto deve ser perceptível para quem nos acompanha. Envolver-nos com vontade, com plenitude, mas são daqueles que respeitam a diferença. E acham que a pluralidade é absolutamente indispensável. Mas não, não e não. Muitas vezes é repetido. Ora bem. Escrevi muito rápido. Eu creio que a pergunta a seguir tem a ver com o financiamento das eleições. E se a UNITA tem contado exclusivamente com fundos do orçamento geral do Estado ou do financiamento do Estado para as suas capacas? Não. Eu creio que vossas excelências conhecem também a lei do financiamento dos partidos e a lei do financiamento dos partidos políticos também é restritiva. E chamo aqui a atenção exatamente para o fato de que não há um espaço ilimitado de buscas de dinheiro para o financiamento dos partidos. De qualquer forma, a UNITA tem contado fundamentalmente com, diria, as cotizações dos seus membros. A UNITA tem cerca de 3 milhões de membros. Portanto, não são poucos. Dizer que o orçamento geral do Estado financia os partidos políticos e estas verbas têm sido diferenciadas. Eu vou partilhar convosco algo que vos vai escandalizar. Talvez não saiba. Quanto é que foi o financiamento dos partidos nas últimas eleições? Eu agora também quero provocar um bocadinho. Será que alguém aqui sabe? Isto foi uma provocação negativa por aqui. Ninguém sabe qual foi o financiamento dos partidos? Vamos então fazer aqui uma partilha. Por isso é que temos este debate. Os partidos políticos, até as últimas eleições, tinham um financiamento onde os partidos assumiam a fiscalização das eleições por sua responsabilidade. Nestas eleições, não foi assim. Nós tivemos uma aproximação das eleições com a perspectiva de podermos ter a aprovação de uma nova lei eleitoral. Infelizmente, a Assembleia Nacional atrasou-se a agendar as propostas da nova lei eleitoral. E a Unita trabalhou com os outros partidos da oposição, com a Casa CE, com a Ferelai, com o PRS, e nós terminamos uma proposta nova, muito antes, diria assim, do MPLH ter a sua, por aquela velha questão que quem acompanha a política angolana deve saber, o plano de tarefas para a realização das eleições gerais e autárquicas. Diz-vos alguma coisa esta questão? Diz-vos alguma coisa? Estou a ver uma plateia muito amorfa. Em 2015, a Assembleia Nacional, por consenso, votou a necessidade de se preparar o país adequadamente para abraçar eleições gerais e autárquicas. E definiu um conjunto de tarefas que exigia a feitura de novas leis para se abordar, efetivamente, as eleições que nós gostaríamos que fossem autárquicas e depois gerais. A verdade é que o único grande elemento que nós tivemos que abrir mão neste plano de tarefas é que o MPLA impôs absolutamente que fossem gerais e depois autárquicas. E foi o único elemento para dizer que nos outros elementos nós conseguimos adquirir aqui algumas conquistas deste plano de tarefas. Infelizmente, a Assembleia Nacional, talvez não tenha sido tão infeliz como isso, talvez tenha sido intencional, no agendamento dos elementos a aprovar, retardou-os ao máximo possível. De tal maneira, os retardou que uma parte das novas leis não foram aprovadas. infelizmente. Apesar da nossa pressão, apesar das nossas denúncias, e nós tínhamos convidado o MPLA para um trabalho conjunto da pintura destas novas leis e o MPLA não aceitou trabalhar com os partidos da oposição e nós trabalhamos apenas os quatro partidos. E é assim, por exemplo, que nós em abril de 2016 nós tínhamos terminado algumas propostas, nomeadamente a lei eleitoral. Mandando-lhe à Assembleia, o MPLA mandou à Assembleia em agosto a sua proposta de lei eleitoral e em outubro, por causa da interrupção das feiras parlamentares, nós vimos o Parlamento agendar a proposta de lei do MPLA e não a dos partidos da oposição, apesar de ter sido anteriormente enviada à Assembleia. São realidades que ainda caracterizam a nossa ainda muito jovem democracia. E a lei eleitoral que o MPLA tinha enviado para a Assembleia era muito complicada. Não vou alongá-lo por aqui, mas nós tivemos necessidade de fazer uma negociação que levou a retirada de algum modo das duas propostas e a negociar-nos condições para abordar as eleições. Tudo isto por causa do financiamento. Não me perdi. Eu estou a vir aí. Então houve uma negociação onde o MPLA no início recusou sentar com a Casa CE, com o PRS e com a Feralá. Falou apenas com a UNITA e numa fase complementar então falou com todos os outros partidos e foi aprovada uma resolução na Assembleia Nacional que tinha algumas condições para a realização das eleições. Dou, por exemplo, algumas delas. A obrigatoriedade da fixação dos resultados das eleições em todos os locais onde funcionassem mesas eleitorais. Antes não existia esta obrigatoriedade. Elas eram apenas afixadas nos municípios depois de contabilizadas o total das assembleias de cada localidade. E o facto de passarem a ser afixadas em todas as localidades ou em todos os espaços onde houvesse uma mesa eleitoral aumentou-nos a condição de poder fazer um melhor controle destas eleições. Como sabem o diferente do que ocorreu é que o MLA recusou duas ou três questões e uma delas foi essencial nesta matéria que foi o controle municipal das eleições. E o controle mais elevado que houve a seguir foi o provincial com a diferença de que os resultados saiam das mesas para Luanda e de Luanda para as províncias. E portanto este é um elemento muito complexo que poderemos lá chegar mas se não vamos lá eu posso mesmo abordar já aqui. Um dos problemas maiores que eu sinto que nós temos no nosso país causando muitos dos problemas consequentes é efetivamente a legitimidade do exercício do poder político. A legitimidade corresponde a quanto mais transparentes e democráticas forem as eleições mais legítimo será efetivamente o intérprete daquele poder político escolhido pelo cidadão pelo soberano que é o povo. Mas aqui temos um percurso muito longo para fazer muito, muito longo mesmo mas não me vou estender ao financiamento. Foi aqui também que se negociou o financiamento das eleições. E pela primeira vez nós impusemos que a fiscalização fosse uma responsabilidade do Estado ou do lado e não dos partidos. Porque aquele era um serviço ao país e não um serviço aos partidos. E obtivemos um financiamento de 300 milhões de guasas para todos os partidos inclusive para o APR o financiamento é igual para todos de 300 milhões para fiscalização. E os partidos tiveram numa primeira fase assinada pelo Sr. Presidente da República um financiamento de cerca de 200 e tal milhões de guasas mas que foi imediatamente alterado por causa de uma carta feita pelos partidos de oposição que também trabalhei nela onde enviamos ao Presidente da República quanto valiam 200 milhões de guasas em função de alguns despachos que ele tinha feito nos dias anteriores. Algumas empresas individuais entregues a pessoas da sua proximidade familiar tinham recebido financiamentos de bilhões comparados em guasas. O Estado-Maior das Forças Armadas angolanas em uma missão pontual tinha recebido um financiamento de mais de 2 mil milhões de guasas. O financiamento de uma estrada pontual que havia ali tinha sido muito superior e o financiamento da democracia ficava em 200 milhões que era muito abaixo de 1 milhão de dólares. Sabendo nós que este financiamento não era verdadeiro para alguns partidos fizemos uma carta muito forte a este nível e a verdade é que sem a CNE controlar isto estou a usar dados para os senhores poderem argumentar um dia em questões públicas muitos não sabem disto um dia os partidos descobriram que havia dinheiro numa conta que não era controlada pela CNE porque o ministro das finanças mandou depositar 1 bilhão e 200 bilhões de guasas nas contas dos partidos fora do control da CNE e foi o financiamento das últimas eleições muito alto em relação ao anterior mas por consequência de uma exposição e fora da conta titulada controlada pela CNE portanto é nosso andor estou a partilhar os dados atrás